Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz tua voz Em silêncio amor Em tristeza e fim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar É ganhar E poder Tu vieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Morri nele E ao morrer Eu nasci E depois do amor E depois de nós O dizer adeus O que ficamos todos Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz Tua paz Que perdi Minha dor Que aprendi Quando tu vieste em flor Eu te desfolhei E depois do amor E depois do nosso adeus O fim Quero você Que esperes E depois do ano É que eu te oro Em tua idade Sim Agiliza E depois do anulado Eu te amo Obrigado.